PR contacta embaixador do Dubai, isso, a PR volta a contactar o embaixador do Dubai, e o porquê? Isabel, 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 Isabel tem dado o que falar, a mesma tem feito novos negócios, mas só que a mesma removeu a sua nacionalidade angolana. A mesma iniciou a sua fortuna com o dinheiro do Estado, e a PR quer que a mesma responda juntamente com seus irmãos. Veja, veja, veja e entenda o que está a se passar de concreto. Já estou aqui a gravar o vídeo para vocês, não é não no local habituado, mas no local habituado, mas um dos meus favoritos lugares aqui na minha casa, onde várias vezes me sinto, não é, e fico aqui a refletir a situação política, social, em todos os aspectos do nosso país e do nosso continente. Tem um local, é a janela do meu quarto, não é, que dá um acesso amplo, não é, fora do condomínio, ou seja, que dá acesso à estrada, à rua, não é, e eu vejo aqui o básico, infelizmente para nós angolanas, muitos africanos, ou nós a maioria, é um luxo, sabe? Passamos dificuldade passantes, não é um mar de rosas, não é, mas sinceramente, comparando a nossa vida aqui, O que nós vivemos aqui, como nós vivemos aqui, e com a situação com que os nossos irmãos angolanos, da sua maioria, não é, vivem, que chega a ser blasfêmia, não é pecado, não há comparação, é incrível, é que não há mesmo comparação. Recebo várias mensagens de irmãos nossos desesperados, com crise de ansiedade, de pânico, depressão, querem migrar, não têm dinheiro, ou ela foi burlada, ou eu dei a entrada, fiz em dezembro, em novembro, em julho, na embaixada, mas até agora nada. Se outra hora, desculpa, a gente não tinha que deixar o nosso país, tínhamos que fugir através da guerra civil, hoje, hoje, chega a ser mais revoltante e odioso, temos que sair do nosso país, através de um indivíduo chamado, o Fundo de Penso. É incrível, não é? Pois é, mas é a verdade, é esse indivíduo que está a fazer com que a juventude angolana sente-se na obrigação de sair do país. Sair não, não é? De fugir do país. É um instinto de sobrevivência que hoje, infelizmente, nós temos. Ou você sai, ou você continua lá, e a ser profanado. Meus irmãs, nós nos encontramos no mundo e numa época totalmente materialista, totalmente capitalista, onde o dinheiro fala e grita mais alto. Ah, não, mas em Angola não temos general capaz, não. Nós é que não temos capacidade financeira. Estou aqui a falar para vocês, para corromper qualquer um que seja, que tenha confiança desse indivíduo chamado João Luiz, o cabeçalho, sim. Porque tem, tem. Vocês acham que eles morrem de amor por esse indivíduo, por essa espécie? Claramente que não. Mas estão aí, por quê? Através do dinheiro, porque precisam do dinheiro. Eles respiram dinheiro. Quanto é que esse indivíduo de nome Lourenço, não é? Paga para essas pessoas? Qual é o acordo que tem? Tem um irmão nosso, africano, senegalês, não é? Ele vende aqui, comercializa aqui os fones. Aqui ao lado da minha academia, às vezes quando eu estou a sair da academia, não é? Bastante, ele fala para mim assim, é incrível, não é? É que vocês já têm um partido, não é? Que encontra-se completamente dividido. Vocês têm mais carta na manga do que muitos povos que encontram-se também amarrados. Eu perguntei, mas como assim? Quem era o ex-presidente? Ele me perguntou, José Eduardo Santos, pós. Como é que o José Eduardo Santos morreu? Ah, nessa circunstância, sim, pós. Os filhos deles, como é que estão? Aqueles todos que... Tenham um carinho, um amor, não é? Por ele. Como é que estão? Estão satisfeitos? Eu falo. Não. Por isso. O ser humano, quando é algo pessoal, é algo instintivo, não é? E que ela faz de tudo que é para ver essa pessoa que lhe magoou, essa pessoa que lhe feriu, de rastro. Ela até lembrou da Isabel dos Santos, não é? Eu disse, ah, mas ela tem, não é? Mas a maioria das contas foram apenhoradas, não sei o que. Eu disse, oh... Mas ela tem. E outra coisa, ela tem conhecimento. Eu disse, ah, também tenho. E não só ela, outros também. Eu disse, guerra. Primeiro, essa hipótese até coloca já de lado. Que o MPLA vai sair aí por via eleitoral. Esquece. Partidos como o MPLA não saem por via eleitoral. Esquece. Eu disse, ah, sim, sim, eu sei. Pronto. Outra coisa. São Lourenço não vai sair porque não agora achou que tem que deixar as pastas. Porque não, virou bondoso. Esquece. Porque é um indivíduo que ele sabe, como você aqui fala para mim, guerra. Ele só respira porque tem o poder na mão. Então, ele encontra-se numa situação que o poder é a salvação dele. Sem o poder, ele deixa de respirar. E se você estivesse na pele dele, o que você faria? Eu. Sim, eu faria o mesmo. Então, se apegava naquilo, não é? Que te faz com que você continue a vir. Só tem duas escolhas no vosso país. Ou uma revolta popular, mas... Desculpa, meus irmãos. Não é minha irmã angolana, mas... Eu tive um primo em Angola. Não é que ele diz o povo angolano sinceramente. É que quanto mais apanhar, mais ele calado fica. Eu disse... Nem ti não estás a mentir. Ou uma revolta popular, tirar o vosso problema, como... Você já sabe, já te deu o 15 anos. Ou seja, ele estava a querer dizer, não é? O golpe militar. Disse... Infelizmente, se vocês nunca sofreram, não tem como. Porque João Lourenço não irá sair do poder. E outra. João Lourenço está a acabar com o vosso país. Eu também sonhava em ir para Angola. Meu primo estava lá. Falava, é... Não, Angola, não é? Tem lá seus problemas, mas aqui, por menos, hoje... E ver angolanos a emigrar... Até me assusta, irmãos. Disse... Se te assusta a ti, imagina a mim. Ou seja, o que ele quis me dizer... É que eu sempre falei... Os meus irmãos, ativistas e não são... Num mundo que vivemos, numa época que vivemos... Tudo, tudo... Gira a base de interesse... De dinheiro... E de poder... Porque quando você vê um indivíduo... Enquanto o povo profana... Enquanto o povo sobrevive, não vive... E ela de Angola e de um lado ao outro... Vai fazer safári com o avião... Com aquele sorriso dele sarcástico... Vai daqui, vai daqui... Até em falar em avião... Porque que ela não foi de estrada... Não é? De Luanda até a Namibia... De carro... Claramente porque ela sabe a situação... Viaja de lá... Faz festa de lá... Faz cabaré de cá... Noites de núpcia para lá... Enquanto milhares de angolanos... Espelham em seu rosto... No seu olhar... A esperança... Roubada... E os sonhos... Usurbados... Esse... É o João Lourenço... Que depreciou a moeda... De tal forma... Que hoje... A nossa moeda encontra-se... A moeda mais desvalorizada... Se nós estamos a falar de África... Nós estamos a falar do mundo... Esse... É o João Lourenço... Que tirou... O emprego de milhares de angolanos... Que tirou o sonho de milhares de angolanos... Que prendeu... Muitos angolanos... Por saírem as ruas... E se manifestar... Pelo descontentamento... Macabro... Do seu governo... Esse... É o João Lourenço... Esse é o João Lourenço... Que matou Inocêncio de Mato... Que prendeu o Tanais... O Adolfo... O Aminagildo... Anete... E vários outros... Que encontram-se encarcerados... Nos quatro cantos de Angola... Esse... É o governo do João Lourenço... É o governo do João Lourenço... Que matou... A Laurinda Cafrica... É o governo do João Lourenço... Que profanou quase... Inteiramente... O povo do Sul... Com a seca... É o governo do João Lourenço... Que colocou... Os nossos irmãos... A comer no contentor de lixo... Que colocou crianças... Fora do ensino... Que aumentou a taxa... Disparadamente... De marginalidade... Prostituição... E imigração... Esse... É o governo do João Lourenço... E vocês ainda têm dúvida... Quem é o câncer maligno... Das nossas vidas? Essa resposta deixo para vocês... Vocês já sabem... O que nós temos que fazer...